Eu sou brasileiro, 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 e o bimbal me leva no fundo inteiro. Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, e o bimbal me leva no fundo inteiro. Capoeira vai dar uma volta no mundo Eee, olha a bota do mundo Eee, olha a bota do mundo É nativa da Alemanha também Capoeira vai dando a bota do mundo Eee, olha a bota do mundo Eee, olha a bota do sapato da Alemanha Quando a capoeira chega para a arte de pau Mostrando nossa cultura no jogo do ritual Eee, olha a bota do mundo 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 Capoeira vai dando a bota do mundo Eee, olha a bota do mundo Eee, olha a bota do mundo Onde vem? Onde vem? Onde vem? Luxemburgo e Angola Vai no Chile Vem o seu mais leve na próxima Primeiro Onde vem? O Japão é o que tem lá Onde vem? Vai no chão Onde vem? 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 Vizouro Maganda 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 Vou jogar capoeira no Rio de Janeiro Eu vou pra 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 capoeira no Rio de Janeiro Vamos acertar essa giga, por favor, e rápido O som não está chegando Outro para a cadeia, o outro lá Todo mundo junto, o som não está chegando Outro para a cadeia, o outro lá O som não está chegando 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 Obrigado. 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 Abre a roda aí, pô. Olha só, vou fazer o evento. Não tem sua capoeira, não tem público assistindo. Se pegar uma porrada dentro do jogo, tudo bem. Mas se for de grosseria, vai pra lá, vem pra cá, então acaba esta merda. Só tem cara antigo aqui. Abre. 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 Obrigado. 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 Diguinho e Morceguinho, melhor jogo de Benguela. Valeu Diguinho, valeu Morceguinho, mestrando Morcego. Vou pedir para o mestre Nago entregar. Melhor jogo de Iuna, Garnizé e Morceguinho. Valeu esse homem, Eberson e Morceguinho, mestre Cobra entregando as traças dos melhores jogos de ontem. Eles que ontem, Diguinho ontem ficou em parabéns. Gostamos muito de vocês, espero que você cada vez se dedique mais a capoeira e leve a nossa representatividade lá na Itina. Falou? Então, um batalhador eterno, que está sempre aí graças a Deus. Todos, o Cano está aqui, já venceu duas vezes. Colocou o nome no troféu, Morceguinho e outros que viram. Alguém? Conseguiu vencer três vezes. Não precisa ser seguido. Não dá. Não precisa chegar três vezes seguido. Capoeira vem dando uma volta no mundo. Eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O jogo rir vai E aí, glória a volta do mundo E aí, glória a volta do mundo Me chamou, eu já vou indo Tenho que voltar também Eu viajo pelo mundo É isso que me faz ver E aí, glória a volta do mundo E aí, glória a volta do mundo A melhoria tá no mundo A capoeira vai enxar Mas cuidado com essa volta Cuidado pra me calmar E aí, glória a volta do mundo E aí, glória a volta do mundo Me chamou, eu já vou indo Tenho que voltar também Eu viajo pelo mundo É isso que me faz ver E aí, glória a volta do mundo E aí, glória a volta do mundo A parede é tão profunda E poucos vão aprender É tensão do que imagina Pra depois você entender E aí, glória a volta do mundo E aí, glória a volta do mundo Valeu, glória a volta do mundo E aí, 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 glória a volta do mundo Estados Unidos e Áustria